Uma loja na avenida Teodoro Victorelli, na Zona Leste de Londrina, foi alvo de furto. Uma jovem foi presa em flagrante, né? A polícia tenta agora localizar as outras duas pessoas que estavam com a mulher. A matéria é essa que a gente estava colocando agora há pouco. Pode rodar. Os produtos foram recuperados em uma mulher de 19 anos, presa em flagrante, acusada de furtar os objetos em um comércio localizado na avenida Teodoro Victorelli, na Zona Leste. Segundo informações, o delegado de plantão Roberto Fernandes, a jovem estava na companhia de outras três pessoas, sendo duas mulheres e um homem. Aqui na delegacia, a jovem de 19 anos contou ao delegado que estava passeando na cidade e na companhia dos outros três amigos, que para levar os produtos da loja, eles utilizavam uma cinta modeladora, colocando então os objetos que ficavam fixos debaixo da camiseta. Eles chegaram quatro separados, né? Eles entraram. Aí um casal chegou em uma determinada sessão e aí essa movimentação deles fez com que o pessoal do monitoramento ficasse alerta. E o modo superante deles, eles pegavam pequenos objetos de acabamento, objetos pequenos, mais caros, saíam da loja, iam até um ponto no estacionamento, deixavam num cantinho, voltavam, pegavam mais um pouco. Ou seja, davam várias viagens, tipo formiguinha assim, né? Aí quando o pessoal da segurança foi atrás deles, três conseguiram fugir. Tem as imagens que mostram o rapaz correndo na frente e mais duas moças atrás. Mas aí a quarta pessoa, uma moça também de 19 anos, os seguranças conseguiram contê-la no local. E com ela numa mochila azul foram encontrados também alguns objetos do estabelecimento. Ela usava uma cinta modeladora por debaixo da camiseta dela para facilitar ela a colocar os aparelhos, os equipamentos furtados ali, os produtos, de forma que ele ficasse bem grudado no corpo. Entre os produtos que estavam sendo furtados, haviam torneiras, acabamentos de alumínio, registro de chuveiro e outros objetos. Se não fossem recuperados, o prejuízo, segundo a direção da loja, passaria dos 13 mil reais. Segundo a loja, o valor desses objetos que foram pegos ali no local é cerca de 13 mil e 800 reais. A mulher vai responder pelo crime de furto qualificado e pode pegar de dois a oito anos de prisão. Agora a polícia tenta identificar os comparsas da jovem para prendê-los. É o furto qualificado, que é mais de uma pessoa, né? E agora o procedimento será encaminhado para a Delegacia Operacional de Londrina, que tem a incumbência da continuidade das investigações e tentar identificar esses outros elementos. Obrigado. Obrigado.